alô pessoal olha nós aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente não vai fazer nenhum projeto nenhum concerto hoje a gente vai ver algumas peças que eu tenho aqui nas minhas gavetas ok eu vou dar um pause no vídeo em seguida vou voltar com mostrando as peças para vocês tá bom vou dar um pause no vídeo pronto estamos aqui de volta e vamos dar uma olhada aqui nas peças que eu tenho aqui nas minhas gavetas vou começar com essa gaveta aqui essa gaveta aqui é a gaveta que eu guardo as minhas ferramentas nessa gaveta e dentro dessa gaveta eu guardo algumas peças também também aqui ó eu tenho alguns capacitores aqui ó é capacitor é ele é 47 por 400 volts em vários capacitores aqui ó tenho aqui alguns leds né tem alguns leds aqui leds novos né tem alguns leds uns registores aqui usado né eu costumo guardar né aí ok é aqui também tem mais registores aí tem mais os registores aqui os registores aqui aí ó registores aí de 1 de 1k estou de 1k né estou de 10k aqui do lado né de 10k tenho alguns tripotes né tripotes tenho aqui do lado alguns transistores né novos também registores novos ok tenho aqui também tem aqui também alguns diodos né de outros novos aí ok aqui tem um dissipador aqui né realmente eu guardo para fazer montar algum projeto aqui eu tenho mais registores aqui no pacote né nem abri ainda mais registores também aqui no pacote registores de 1k também né e aqui é uma gaveta eu tenho bastante coisa nessa gaveta aqui né então eu vou eu vou colocar a tampa aqui ok e espero que vocês gostem desse vídeo também é e coloque aí o seu joinha e comentem o que que vocês acham dessas desses componentes que eu tenho que eu vou começar que eu tenho essa gaveta aqui aqui deixa eu mostrar para vocês que tem essa gaveta aqui ó é tem bastante gavetinha você tem eu nem sei eu nunca eu nunca contei quantas gaveta eu tenho aqui vamos contar uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze doze três quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte 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 e um de dois três quatro cinco gaveta aqui vamos dar uma olhada aqui vamos começar na primeira fileira aqui ó alguns alguns eles alguns transistores né também reguladores né são reguladores de cinco volts deixa eu ver é esse esse é de oito reguladores esse é de oito volts né reguladores de 8 volts né novos também tá aqui na gaveta são reguladores novos né vamos para outra gaveta né e vamos colocar a segunda segunda gaveta aqui aqui são horizontais peças antigas né hoje já não se usa mais tá aqui ó aí a gente horizontais na tv antiga tv de tubo ó tem muitos 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 bastante mesmo né e novos tem usado né tem muitos componentes muitos transistores aqui nessa gaveta ok tá aqui é aqui ó vamos colocar de volta é difícil a gente colocar a terceira a terceira aqui ó mais mais resistores né tem bastante resistores aqui também vamos para outra se a gente vira ela virar aqui para poder enxergar melhor mas mais resistores né mas mais resistores né vamos ver aqui transistores tem muitos transistores aqui ó bastante mesmo bastante transistores né tem novos maioria deles são novos esses 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 né aí tem bastante também na gaveta vamos colocar essa também vamos para outra aqui eu tenho bastante bastante peças aqui é misturada né botãozinho botões pra botões de tv né botõezinhos bastante chaves né chaves aí tem bastante né aqui aqui ó no fusível 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 aqui é uma misturança lá ó diodo fusível placas para projetos né tem bastante coisa aqui aqui a gente tem os capacitores a misturança fusível eu não sou muito organizado não pessoal aqui ó temos mais transistores bastante transistores né são muitos temos tem muitos quando eu consertava a tv então eu guardava tudo isso eu guardava tudo isso tem mais transistores também mais transistores é aqui mais horizontais tá vendo mais horizontal tv aqui transistores muitos transistores bastante transistores né é aqui eu tenho integrados é integrados bastante bastante integrados né é leds em leds aqui ó bastante leds novos né aqui ó aí ó leds novos tem usados também né vamos aqui mais que já vi resistores né mais resistores transistores 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 fusível essa gaveta temos bastante fusível aqui ó a gente guarda tudo né então fica tão um diodo de microondas também aí ok vamos pra outra aqui ó aí ó tem uma misturança aqui chave capacitores transistores né maior bagunça aqui ok aqui ó capacitores esses capacitores são muito bom para o projeto é o que eu uso né são os capacitores que eu uso tem muito mesmo tem essa gaveta tá cheia né esse daqui é o é os capacitorzinho de ele é de ele é de ele é de 10 ele é de 10 10 microfarades por 63 volts né se eu consigo mostrar pra vocês aí aí ó 10 microfarades 10 microfarades por por 63 volts tem bastante deles aqui bastante mesmo ok vamos colocar de volta um outro 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 por 16 volts ok o vídeo vai ficar bastante longo geralmente as pessoas não gostam de ver esses vídeos longos aqui mais gaveta misturada saída de som muita coisa muita coisa mesmo tem aqui olha que tem mais transistores mais transistores essa gaveta aqui ela está cheia de transistores tá vendo bem bastante ok eu mostrei somente duas gavetas para vocês estou mostrando essa gavetinha aqui estou mostrando essa gaveta para vocês, vocês não reparem a bagunça e essa gaveta aqui ok e essa daqui e nos próximos vídeos eu vou estar mostrando mais eu tenho mais gavetas de plástico e vou estar mostrando mais gavetas para vocês espero que vocês gostem tenham gostado desse vídeo e agradeço a todos e um abraço e até mais tchau 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 Obrigado.